Tora é alegria, samba é invogação Minha reza todo dia é alegrar essa nação O meu som é brasileiro e fica bem com a minha fé Sou feliz o ano inteiro Porque eu sou tropicaxé Agora eu gostaria de convidar ao palco o Paulinho Rosenbalto Paulinho sempre gostou de Tora é samba e decidiu conciliar as duas coisas Paulinho apresenta a música Israel, a areia que virou um mel Ele está representando a entidade, o site Dios Brasil No qual ele mesmo trabalha De arroba no comercial do Paulinho Que é o www.diosbrasil.com Ele é o próprio compositor e autor da música E aqui de São Paulo Com vocês, Paulinho Rosenbalto Israel, Israel, Israel Israel, Israel, areia que virou mel Israel, Israel, terra boa, caminho para o céu Vou caminhando com fé e emoção Neste país pequeno, mas de grande coração Terra deslumbrante, de gente generosa Eu sou um visitante na tenda de Abraão Eu sou judeu e sou de paz e quero amor Chegou a hora, vou rezar no meu cantar É uma mitzvah, viver sempre com alegria E fecha o expediente, está na hora do Shabbat Israel, 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 areia que virou mel Israel, Israel, terra boa, caminho para o céu Israel, 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 areia que virou mel Israel, 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 terra boa, caminho para o céu O mar da Galileia, mole o verde do deserto Se você quer milagre, ela que você vê de perto